Ao longo de toda a história sacra, houve prefigurações da Imaculada Conceição, pelas quais Deus, de algum modo, estava nos ensinando a crer nesta verdade de fé acerca de sua mãe. Quando Deus criou Adão, diz-nos as Escrituras que Ele o tirou do pó da terra. Ele o criou a partir da terra do paraíso. Uma terra virgem, uma terra imaculada. Cristo, cuja humanidade não poderia ser formada a partir de uma terra impura. Em previsão dos méritos dEle, Deus Pai imunizou a Santíssima Virgem Maria do pecado, a fim de que toda pura, ela pudesse ser mãe de Deus.